O alto índice de pessoas com ranceníase no Mato Grosso é alarmante. Isso porque os números só crescem e mais pessoas vão sendo infectadas com a ranceníase. Depois dos dados serem informados, a Secretaria de Saúde de Pontes Lacerda foi procurada para saber como andam os índices de pessoas com ranceníase no estado e também no município. A ranceníase é uma doença infecciosa, contagiosa, de importância para a saúde pública. É uma doença causada pelo microbacterium leprae, que é transmitida pelo contato prolongado com a pessoa no contato interdomiciliar ou se não no trabalho. Ela demora de dois a cinco anos para se manifestar, então é demorado. E os sintomas? Quais são os sintomas? São lesões na pele, sintomas iniciais, lesões esbranquiçadas ou avermelhadas, com perda de sensibilidade. Então, se você tiver uma lesão embranquiçada, avermelhada, com perda de sensibilidade, não sua, tem formigamento, esses são os sintomas iniciais, ou perda de pelo também, principalmente nas pálpebras, é uma orientação. Procurem na unidade de saúde para fazer um diagnóstico diferenciado. Se for a doença, tratar. Se não for, tratar também porque pode ser uma outra doença de pele. Eliseu, agora, existe tratamento, o tratamento tem cura, e a ranceníase, o que ela pode levar? Pode levar à morte? Quais os maiores problemas que são causados por essa doença? A ranceníase é uma doença incapacitante. Ou seja, se não tratada, ela pode causar deformidades. Concomitante com outras doenças, pode levar à morte também. Mas, o que tem que ser feito? O município está investindo pesado nisso. Nós temos até, vamos até divulgar aqui um cronograma para a comemoração nacional que inicia dia 28. O município tem os profissionais capacitados para detectar. O tratamento é gratuito na rede do SUS, então não existe motivo para nós ter essa doença mutilante no nosso meio. E uma vez iniciado o tratamento, a cadeia de transmissão é quebrada. Então, o tratamento é gratuito. Só procurar a unidade de saúde, diagnosticou a doença, inicia o tratamento. 15 dias após, a pessoa já não transmite mais a doença. Muitas campanhas são realizadas para combater a ranceníase. E a campanha publicitária deste ano, contra a doença, lançada pelo Ministério da Saúde, nesta quarta-feira, dia 21, com o tema Ranceníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Tem como foco a conscientização da população para o diagnóstico precoce da doença. E também a divulgação do tratamento. O Dia Mundial de Combate à Ranceníase é comemorado no último domingo do mês de janeiro. A data foi instituída pela Organização Mundial de Saúde. Com campanhas, também gostaria de agradecer aos meios de comunicação que estão empenhados, imbuídos nessas campanhas, para divulgar os sintomas e divulgar toda essa logística. E as unidades de saúde da família estão preparadas para isso. E a população que, porventura, que tem alguma pessoa na família, que tem uma mancha, que não é de nascença, procure a unidade de saúde, que vai ser bem tratada. E se for ranceníase mesmo, vamos iniciar o tratamento e a pessoa vai quebrar a cadeia de transmissão da doença, né? E a pessoa vai correr o risco de ficar 100% curado, sem nenhuma deformidade. A ranceníase evoluiu ao longo dos anos, possibilitando a cura total, sem sequelas. Após o tratamento ambulatorial, que pode variar de seis meses a um ano de tratamento. Após iniciar o tratamento, a pessoa não transmite mais a doença. Alguns fatores, como o uso da água tratada, prática de saneamento básico, condições habitacionais confortáveis, podem diminuir a ocorrência da ranceníase.